Fala rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez o seguinte, hein? Hoje a gente vai tá tentando roubar um carro aí, mas o negócio é que a polícia tá rondando toda hora aí Eu cheguei e mandei mensagem ali pra ver se tem taxista, cara E parece que agora não tá tendo taxista, acho que eles tão em greve esses caras, velho Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha moto aqui e vou lá naquele local lá onde tem a bike, cara Vou ficar andando de bike e tentando achar uns carros aí pra gente roubar, velho Ainda eu não tô com a arma, né? Mandei até mensagem ali pra ver se tinha alguém vendendo, mas eu não achei ninguém E eu acho que acabei de ouvir a serene da polícia, cara Mas eu vou pegar aqui minha moto, eu tô sem licença, já tô ligado, né? Tô sem licença Deixa eu ver aqui, possuídos E ainda aqui dentro dessa moto tá cheio de dinheiro sujo, velho Cheio de dinheiro sujo Eu já marquei lá o local O cara manda mensagem no Twitter ele pra mim, cara Depois eu respondo que eu tô dirigindo, cara Não pode ir Mandar mensagem enquanto tá pilotando aqui, velho Cara, eu quero, eu realmente eu não quero que tenha polícia na minha frente, velho Quero tentar andar de bike por aí e achar uns carros Se achar a polícia, eu tô fodidão, fodidão, velho Então se você é novo no canal, se inscreve aí Deixa o like aí e ative o sininho Meu, a polícia lá, vocês viram? Vocês viram a polícia? Eu não vou entrar aqui Senta o pé, senta o pé, senta o pé Eu vi a polícia lá em cima, cara Só vocês pararem o vídeo um pouquinho que vocês vão ver ali A polícia tava ali em cima Meu Deus, o que que é isso? O que que foi isso, velho? Nossa Cadê minha moto? Olha, tá minha moto, velho Que porra é essa, tio? Minha mãe do céu E agora, velho? Ai, a moto caiu Que que é isso, velho? Ih, cadê o chão aqui, mano? Calma, calma Se eu entrar ali, eu acho que vai bugar Vou esperar um pouquinho Deixa eu ver se tem Ah, tem uma parada baixando Como eu já falei pra vocês, cara Quando eu começo a baixar assim as coisas O mapa para de carregar, velho Aí você vê que cai no limbo, ela acabou de baixar, ó Agora apareceu, viu, olha lá Apareceu Que bagulho bugado, velho Meu Deus do céu Entra nessa moto aí logo, vai Como é que não tem que quebrar? Aí, eu consegui sair daqui Ah, aí bota capacete, bota capacete Rapaz, já iniciamos bem já, velho Ah, quase morremos aqui no início, velho Tá, agora a gente vai ter que quebrar aqui na direita E torcer para a polícia não estar ali em cima, velho Vamos olhar para o lado aí Ó O barulho, o barulho A polícia sempre está por aqui, mano Vou estar respeitando a velocidade Caso ela apareça, né Eu não dou mole aqui Ó, tá bem aqui a moto, a bicicleta Vou pegar a bicicleta Eu já falei, eu não posso ficar usando essa moto aqui Que eu tô sem carteira E ainda tá cheio de dinheiro sujo ali dentro, velho Deixa eu botar aqui minha moto Guarda, guarda logo, né Aí, guardei Agora vou pegar a minha bicicletinha aqui, Fiat Aí sim, ó Agora a gente tá tranquilo, tá ligado Agora a gente pode andar por aí de qualquer jeito Porque a polícia parou Mas a gente não tem nada de errado mesmo Só esse braço machucado E esse olho meio roxo ali agora Aí ferrou, mano Vou olhar aqui, tá ligado Não tem ninguém Olha o que eu vou fazer Eu vou lá naquele banco lá, velho Vê se tem algum carro dando sopa Vou mostrar pra vocês aqui, ó O servidor já tá praticamente cheio, velho Vamos dar uma olhada Aqui não tem nada Vamos lá, tem o Samuel ali, ó Tem um carro ali na esquerda, hein Aqueles carrinhos ali na esquerda, hein Tem que dar uma olhada depois Primeiro eu vou passar lá na frente, lá do Ó, na frente do banco A polícia tava lá pra cima Ó, tem alguma coisa ali O que é essa sirene, cara? Eu não confundo Eu tô achando que essa sirene aqui é da polícia também, não? Ó, parece que não tem ninguém na frente do banco Tem um carro ali Cara, eu preciso... Já falei isso já em 50 vídeos, né? Mas eu preciso comprar arma Mas ninguém responde, cara Manda mensagem, velho Ó, anônimo Ó, mandei mensagem lá Vamos ver se alguém vai responder Passar ali na frente da polícia, cara Vou passar ali só pra ver se tem carro ali, tá ligado? E aí a gente volta lá naqueles carros pra tentar vender, velho Opa, o cara vende pistola Quanto tá pistola? Vou ver quanto tá pistola Se tiver 7k ou 5k, velho Opa Vou lá na favela, filho Bora lá na favela, bora lá na favela Eu acho que eu não vou lá com o dinheiro, né? Primeiro eu vou conversar com o cara Vamos lá de bike, mano Foda-se, parece um cara do nada Ele se trometendo na conversa Eu falei, tô indo aí, velho Não tem nada a perder, eles vão me assaltar Eu não tô com 100 reais na mão E ainda tá A gente tá indo de bicicleta Ah, um trombadinho de merda, cara E lá na favela de bike comprar uma arma Mas é assim, não é assim que é verdade? Os caras usam bikezinha também Caralho, só que vai demorar eu chegar lá de bike, hein, velho Eu acho que vai ter que ter aquele cortezinho E aí, Samu! Nem viu, velho Sete o pé, set o pé Tá, quando eu estiver chegando na favela, lá eu volto Olha ali, olha ali, olha ali Aquilo ali não pode, não, ó Você tá vendo o que vocês estão vendo ali? Aquilo ali não pode Aquela moto não tem nem possibilidade de subir Ficar daquela montanha ali Olha ali, eu tô achando que é uma CG Jamais uma CG ia conseguir ficar debaixo da ponte daquele jeito ali Então se for você que tava ali, ó Fica esperto aí Que isso aí é anti-RP Não é uma motinha ficar no morro desse jeito aí, não Lógico, acho que uma XT Aquela XT-660 ia ficar Porque ela é meio que moto de trilha também, né Então ela Ela até que podia ficar daquela posição Aí, cheguei aqui na favela, hein Tô subindo o morrinho aqui Pá Ô, o morrinho aqui é meio íngreme, cara Daqui a pouco eu vou me cansar, velho Por falta que a favela aqui é gigante Onde tá esse cara, mano? Eu vou andar um pouquinho aqui Se eu não achar ele, eu vou mandar uma mensagem pra ele Bom, a gente tá tranquilo A gente tá de bike A gente tá com pouco dinheiro Qualquer coisa a gente vai ter que descer e pegar o dinheiro Ó, tem um carro vindo aí atrás, velho Será que é? E aí, mano? Tranquilo, velho E aí, tiozão Filho da puta E aí, mano? Tá vendendo alguma parada aí, velho? Eu não, já não dá mais Pode crer, mano Tô indo aí, tô indo aí Tem que comprar umas paradas aí Pô, o cara tá ali Acho que ele tá querendo comprar também a arma Aquela porra ali, velho Tá, a gente tá aqui na favela Já mandei o papo Vamos ver onde que tá o cidadão aí Pra gente tá comprando a pistola, velho É por nada não Eu tô achando que aquele cara do carro É ele que tava querendo vender, velho Ele tá dando aquele miguezinho, tá ligado? O cara tá sem porta, cê viu? Vamos ficar olhando aí Fica espertinho aí, velho Porra, estou aqui Ó, manda aí porra, hein, tio? A favela é grande, fi Onde cê tá? E aí, mano? E aí? Tu que é o cara aí que tá vendendo a parada? Não, tô procurando Porra, aí é tenso Eu também tô O cara falou que tá aqui E aí, mano? E aí, mano? Você que tá vendendo a parada aí, velho? Não, não é eu não, velho Tô procurando Rapaz, velho Será que o cara vai ter arma pra todo mundo aí? É, espero que tenha, né? Foi mal Tranquilo, tranquilo Pô, eu tô achando que é enrascada, tio Tô achando que é... Ah, mas eu tô tranquilo, tá ligado? Tô de bike Tô sem dinheiro na mão Vamos ver o que esse cara vai querer Eu só vim sem dinheiro Caso não for enrascada Eu vou lá, pego o dinheiro E preparo pro cara Ele falou que tava aqui, velho Mas eu não tô achando ele Ué Ah, o cara tá mandando uma mensagem pra ele Vamos ver onde que ele tá Por isso que ele tá sem freio, velho Eu tô achando que esse cara tá lá pra cima, velho E se for polícia também É, mano Tem que achar o cara aí, velho Será que ele não tá lá no topo do morro, não, velho? Não sei Eu vou lá no topo do morro, ver se eu acho É, a polícia, a polícia Meu Deus do céu Eita, porra O que é que eu acho? Ninguém mandou parar A polícia, a polícia Ih, apontou a arma, já era Apontou a arma, eu não posso fazer mais nada Tá ligado? Deixa eu sair daqui Vou botar a mão pra cima Tá correndo por quê? Desce lá com eles Não, não Tá correndo não Nem viu o senhor Foi bom, é Desce lá, seu Tonhão Desce lá Não viu não? Não vi não, viu não Parcour lá na viatura Eu só olhei pra trás agora Eu vi o senhor apontando a arma Aí eu parei Ah, acho bom Desce lá E essa bike aí? Ah, a bike aí é minha, né? Puta que pariu, velho Ai, fodeu Os caras até sabem quem sou Já me prendeu só essa porra já Juntou lá com os caras lá Juntou lá com os caras lá Outro lá correndo lá Beleza, beleza Volto aqui, jogar uma bola Tá liberando Não suspeito Pois é Bom dia, policial Tem um cara correndo lá, seu policial Ô, seu PM Tem um cara correndo lá embaixo lá, velho Lá embaixo lá, tem um cara correndo Tu que não tá revistando Ah, lá embaixo Já revistei Já peguei aquele lá de baixo lá O da pocha azul O da pocha azul Ah, da pocha azul Então, a gente tava Fui ali na quadra Ver se tinha alguém jogando bola Por isso que eu tô andando de bairro aqui Ah, entendi Só viu Eu tava jogando um futebol aqui Ver aqui minha identidade Entendi, entendi Recebeu uma denúncia aqui De quem tem vagabundo Querendo comprar arma aqui Não, não, jamais Nem dinheiro eu tenho Tá louco, não Tá doido, seu trabalhador Ah, tá bom Nem dinheiro eu tenho Não tem nem como Eu tô de bairro Não tenho dinheiro direito Se eu tá me revistando É o seguinte Não tem nada Vamos tá revistando A bike lá também Pode revistar Não, pode revistar Tudo aí Tá tranquilo Tá limpo aqui, ó Caralho Eu tô vendo, velho É o policial disfarçado Que tá mandando a mensagem Pra quem tá Quero comprar pistola Filho da roda Revista a vontade Isso, PM Do trabalhador Não, mas ele vai ter que trazer a bike pra cá Vamos ver Ó, 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 o policial Aí manja da bike Falei que a bike é boa? Ó, o seguinte, ó Tá liberado, meu querido Pode dar uma olhada Pode dar uma olhada Pode dar uma olhada O bike tá novinho aí Eu comprei esses dias Eu vou pedir só permissão A tudo aqui, beleza? Beleza, beleza Pode vir aqui Pode verificar aí Ela tá boa aí Valeu aí, seus PM Olha, circulando Que bom trampo pra vocês aí Eu também Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Esse outro lado aqui Tá tranquilo Ela só tá sem freio, tá ligado? O freio dela tá meio ruim Mas tá tranquilo Eu vi aí Porra, a bike aqui já sapecou na parede aqui Porra, tem cuidado nessa bike? Tu bota uma garrafa aí Tu vai perder esse teu chinelo Porra, eu tô avisando Não, até de tênis Olha só a altura do tênis Aí já dá pra frear Tô vendo aí Como é teu nome? Meu nome é Cidadão Meu nome é Tonhão O cara me chamou Ah, é o Tonhão Ô, cabelo verde Eu acho que eu tô lembrando de tu Seu cabelo verde Eu espero que você tenha mudado de vida Você lembra da Friorino? Sim, sim Eu já mudei de vida Já Comer o teu faro Por isso que eu tô dando de bike aí Sim, aí sim Gostei de ver Cidadão Gostei de ver Sim, eu só vim aqui jogar uma bolinha Tá ligado? Jogar uma bolinha Mas não tinha ninguém aí Gostei de ver Deixa eu tá tirando as suas algemas aqui Tranquilo E aí, como é que vai a família? Seu Tonhão Ah, tá tranquilo Tô Todo dia aí trabalhando Pra tá alimentando eles Então tá trabalhando de que aí Tonhão? Eu sou entregador Tá entregador? Exatamente Tá fazendo entrega na bike aí? Sim, sim Tá entregando as quentinhas aí Mas Bora Steve, bora Steve Estamos sem viatura aqui Nem na favela Steve Bora, bora, bora Entregando aqui umas marmitas Mas já tá frio ali já Vou ter que ir lá voltar e pegar outro Entendi Pô, segue rumo aí Segue rumo aí Beleza, valeu seu policial Estamos sem viatura, né? Minha mãe do céu Tá vendo aí, mano? A melo chegou dando mortal aí Estilo da indústria Caralho, velho Isso aí é comprar porra de uma arma Tô vendo Essa polícia aí Polícia embaçou O cara já deve ter visto lá de cima Ou foi a própria polícia Que tava mandando a mensagem O policial tá Tá querendo pegar os caras aí De surpresa, velho Ainda bem que eu tava tranquilo Limpo Já pensou se eu tô com aquela moto? E aí? O que que acontecia agora? É, achei Então Eu vou terminar com o vídeo por aqui, cara Eu acho que eu vou terminar por aqui O vídeo já tá Acho que uns 18 minutos Pra vocês aí Então espero que vocês tenham gostado Deixa o like Eu vou tá tentando gravar aqui Em sequência, cara Porque Na real Tô querendo comprar logo uma arma, cara Como é que eu vou fazer um assalto? E outra Se eu tivesse armado ali agora Eu ia tá ferrado também, velho Porra Isso Ia ferrar com tudo Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que amanhã tem um outro vídeo Beleza Eu já não sei nem que vídeo Que dia vai sair esse vídeo aqui Mas provavelmente que acho que é Quinta ou sexta Aí eu tenho que gravar ainda De sábado Que é um vídeo maiorzinho, beleza? Então Até o próximo vídeo Valeu Falou Falou I wonder What went wrong E aí